A dor é a mesma em cada mortal O medo da morte no dia final Como há de ser o dia do adeus Na vida de quem não vive com Deus Viva com Deus agora e aqui E não tenha medo de um dia partir Por isso eu insisto nos conselhos meus Aceite a Cristo É viva com Deus Contemple a cruz E faça o que eu fiz Aceite a Jesus E seja feliz A morte não tem Pois come nos céus Na vida de quem Já vive com Deus Viva com Deus Viva com Deus Agora e aqui Viva com Deus E não tenha medo De um dia partir Por isso eu insisto Nos conselhos meus Aceite a Cristo E viva com Deus A morte morreu No leio da cruz Jesus E quem a venceu Foi Cristo Jesus Com mãos estendidas Cheias de poder Jesus da vida A todo que crê Viva com Deus Viva com Deus Agora e aqui Agora e aqui E não tenha medo De um dia partir Por isso eu insisto Nos conselhos meus Aceite a Cristo Viva com Deus Viva com Deus Viva com Deus Viva com Deus A natureza Que Deus criou Um infinito Pleno de amor São obras singelas Da grandeza de Deus Veja a linda primavera Que deu aos filhos seus Mas a maior das maravilhas Foi a salvação que deu Ao mover por nós um dia Meu Jesus Filho de Deus Astros celestes Sols a brilhar Seres terrestres A dominar Vidas que nascem A esperar A hora sublime De Cristo regressar Mas a maior das maravilhas Foi a salvação que deu Ao mover por nós um dia Meu Jesus Filho de Deus Mas a maior das maravilhas Foi a salvação que deu Ao mover por nós um dia Meu Jesus Filho de Deus Meu Jesus Filho de Deus Se tiveres fé Do tamanho de um grão Falarás aos montes E eles se transportarão Se tiveres fé Se em Cristo Se em Cristo firme estás Muito embora morras Pela fé tu viverás Tudo é possível Ao que crer Tudo é possível Ao que crer Se tiveres fé Se tiveres fé Irás receber Pois tudo é possível Ao que crer Se tiveres fé Se tiveres fé Na promessa Que é fiel No mesmo momento Deus te ouvirá Não só Se tiveres fé Se tiveres fé Se tiveres fé A escritura A escritura Se nos diz Sempre e eternamente Com Jesus Serás feliz Tudo é possível Ao que crer Tudo é possível ao que crer Se tiveres fé, irás receber Pois tudo é possível ao que crer Pois tudo é possível ao que crer Eu quero a paz de uma andorinha voando Eu quero a paz de uma criança brincando Eu quero a paz de um rio a correr Eu quero, Senhor, assim viver Eu quero ver as pessoas se amando Eu quero ver o amor dominando Eu quero ver os homens felizes Cantando, sorrindo, sem crises Não é difícil ser assim Todo começo tem um fim Felicidade é maior Quando existe o amor A compreensão Mais felizes seremos Se nos unir a paz O amor teremos Eu quero ser uma simples criatura Eu quero ser a verdade sem mistura Eu quero ser como Deus assim quiser Eis tudo quanto quero Não é difícil ser assim Todo começo tem um fim Todo começo tem um fim Eu quero ser um fim Seremos Se nos unir a paz O amor Veremos 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 Do que preciso para viver, do que preciso para ser feliz, sinto em minha alma a inspiração. Eu vou fazer o que o Espírito me diz, eu preciso buscar mais a Deus, eu preciso buscar mais a Deus, para ser uma benção e se prolonguem os dias meus, eu preciso buscar mais a Deus. Adeus, riquezas do mundo, adeus, prêmios efêmeros, bem longe vão. Prefiro a comunhão, santa do céu, prefiro estar com Deus, com o meu Deus, em oração. Eu preciso buscar mais a Deus, para ser uma benção e se prolonguem os dias meus. Eu preciso buscar mais a Deus. Estava morto, mas revivi. Era perdido, mas me encontrei, não por mim mesmo, e sim pelo amor das mãos de Cristo, Quando Ele me tocou. Quando Jesus me tocou, todo o temor teve fim, a minha vida mudou. Quando Jesus me tocou, Cristo renova os dias meus, eis uma prova do amor de Deus. Entrega a Deus, entrega a Cristo, todo o temor, Jesus salvou-me, quando Ele me tocou. Quando Jesus me tocou, todo o temor teve fim, a minha vida mudou. Quando Jesus me tocou, quando Jesus me tocou, todo o temor teve fim, a minha vida mudou. Quando Jesus me tocou, me tocou. Cristo vive, Cristo vive. Cristo vive, Cristo vive. Oh, eu creio. Amém. Cristo vive, Cristo vive. Oh, eu creio. Amém. 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 Amém 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 Aleluia baby Amém 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 Aleluia Amém 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 Amém, amém, amém Eu sinto no ar a presença do amor Brilhando no espaço numa festa de cor Eu sinto no mar, nos rochedos mil Na ave que voa ou na flor que se abriu Eu sinto no ar a presença do amor E o intenso rumor dos céus e céus Eu sinto no ar a presença do amor Eu sinto a existência de Deus Eu sinto no sangue que corre em mim O meu corpo inteiro o sente assim Eu sinto no tempo, no céu, na amplidão Nas coisas que eu toco ou no olhar do meu irmão Eu sinto no ar a presença do amor E o intenso rumor dos céus e céus Eu sinto no ar a presença do amor Eu sinto no ar a presença do amor De onde procede o amor de Jesus E enquanto durar a graça do Pai Cobrir toda a terra, este amor ainda vai Eu sinto no ar a presença do amor E o intenso rumor dos céus e céus Eu sinto no ar a presença do amor Eu sinto no ar a presença do amor Eu sinto a existência de Deus Sinto a existência de Deus Sinto a existência de Deus Amanhã eu não sei o que virá O que acontecerá Aos meus sonhos tão diversos Amanhã o meu ser se alegrará Ou tristonho ficará O amanhã eu não sei Qual será o futuro pra você Se não se arrepender Dessas coisas tão erróneas Qual será nesta vida o seu fim Se continuar assim Venha logo pra Deus Como será O amanhã Será feito de sofrer Ou delícias e prazer Qual será seu horizonte final Como explicar Seu proceder Nossa vida é um farol Esplandece a luz do sol Ou então fica sem brilho Volte logo pra Deus Deixa este mundo mal Venha ser como eu Volte logo pra Deus 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 Amém.